O Hernandes que é espanhol, hein? É jogador espanhol, sanguinete, chuta! E é o Alves, manda pra fora. É perfeitamente natural, os times. Ramalho, ele avança e tem espaço, hein? Chega o Arrascaeta, não deu bote. Ramalho chutou pro gol, o Diego Alves! Encaixou firme e o Rodrigo Caio deu uma olhadinha lá pro Arrascaeta. Aí o Diego recebe na frente, avança, pode finalizar. Bateu de longe, bonito! E levou perigo! É isso aí! O Abel coloca nas mãos a cabeça, a Nação Rubro Negra fez... Agora vai, passou, fintou na entrada da área. Gabigol pode bater, chutou e mandou pra fora! Mas o Flamengo marcou presença no ataque. Aí avançando, tem o Salcedo na frente, tem o Sanguinete também. Lá vem o Ramalho, ele bate pro gol, sobrou pro Sanguinete. Diego Alves não segurou a bola! Já a PVC, porque o jogo não para, arrisca de longe. Longe, Diego Alves defendeu! O Fernandes bateu e que defesa difícil, hein? Porque a bola quicou e olha, poderia entrar Diego Alves. Vem o San José, Hernandes, bom perigo, Sanguinete, passou, Salcedo bateu! Que isso, Diego Alves! Longeiro rebote, segunda bola, Torrico, emenda pro gol! Diego Alves tá pegando tudo! Tá pegando a... Apareceu o Segúvia, a segunda bola é do Flamengo. René de longe, René soltou o goleiro, voltou a defender o Carlos... Lá no meio, dois zagueiros com o Gabigol. Flamengo toca, cadencia o jogo. O William Arão arrisca e de longe é o alvo. Domina, olha, cruza do outro lado, Salcedo livre no meio, bate! Rodrigo cai o gigante! Rodrigo cai o gigante! De novo. Ih, rapaz, o cara se enrolou. Arão! Everton Ribeiro bateu pro gol! E o Gabigol tava livrinho, era só... Torcedor do Flamengo otimista, Bruno Henrique pro Gabigol! É agora! Tocou! Toca a música! É gol do Bengão! Gol! Gol! Gabigol! Ele chega e resolve... Daqui a pouco tem uma perguntinha pra você na hashtag. Olha o Marcelinho, bateu de longe, Diego Alves! Diego Alves tá pegando tudo! Que torcida é assim, olha o chute, Diego Alves de novo! Os caras tão mandando... Gabriel pedindo, Bruno Henrique, daí pode sair coisa boa. Recebe, rola no meio, Everton Ribeiro, que bom! Mais palma ao Lamp! E o Jair, enfiou aqui nas costas o René. Segouve a cruzamento, olha a cabeçada, Diego Alves, incrível! Diego Alves, o paredão rubro negro! Diego Alves recebendo um bicho dobrado hoje! E de primeiro o Arão ligou pro Gabigol! É agora! Pra tocar a música, pra sair o segundo, o Gabigol bateu em cima do goleiro! O! Boa noite.